Mas como que eu posso sentir a harmonia diante de tudo o que está acontecendo lá fora? O que está acontecendo lá fora você não tem controle, mas você tem controle sobre a tua vida. Quando você está vibrando, quando você está com a tua imunidade baixa, e a imunidade baixa também vem das emoções de baixa frequência vibracional, do teu campo de força. O campo de força é o campo atrator, que é criado por emoções como medo, histeria, pânico, angústia, tristeza, melancolia, irresponsabilidade. É muito fácil nesse momento agirmos com irresponsabilidade e colocar a vida de outras pessoas em risco a partir do momento que a gente não obedece aquilo que está sendo proposto, que é ficar em casa e a gente sai achando que somos imunes a qualquer coisa. Então, a irresponsabilidade também pode estar te prejudicando. Então, o que acontece? Eu vou voltar para o slide daqui a pouquinho, só quero que você entenda. Quando você está vibrando baixo, é como se a tua frequência fosse lenta, ela é lenta. Então, a soma dos teus pensamentos com o teu sentimento, com as tuas atitudes, gera um campo de força, que ele é elétrico e ele é magnético. Se ele for denso, se ele for munido por emoções, pensamentos e sentimentos negativos, baixos, de pessimismo, de medo, de angústia, mediante ao que estamos sendo bombardeados lá fora, o que vai acontecer? O meu corpo vai produzir uma frequência x hertz que ela é lenta. Então, se ele é lento, eu vou sintonizar situações, eventos, pessoas, acontecimentos que estejam em ressonância, que estejam sintonizados com aquilo que eu estou vibrando. Então, se eu vibro medo, eu vou sintonizar pessoas que vão me provocar medo. Eu preciso viver mais medo. E quando eu mostrar o slide de novo, a imagem de novo, vocês vão entender. Então, quando eu aumento minha frequência e aumentar a minha frequência, eu uso um termo, um termo que não existia no vocabulário. Esse termo, ele quer dizer emocentizar. Emocentizar é um alinhamento de três eixos. A tua mente, o teu coração e a tua ação. É como se fossem três cérebros que são colocados em movimento. Metáforas. Então, perfeito. Quando eu aumento minha frequência e eu começo a emocentizar pensamentos benevolentes, eu passo a vibrar, a pensar, a sentir, a agir com gratidão, com confiança, com segurança, com responsabilidade, com amor ao próximo, com harmonia. E eu não estou dizendo que isso tem que acontecer lá fora. Para eu vibrar abundância, eu não tenho que ser rico. Eu vou me sentir rico de acordo com todas as situações que estão acontecendo na minha vida. Se eu tenho, por exemplo, quando eu falo sobre isso, algumas pessoas me falam, Mas como que eu posso sentir harmonia diante de tudo o que está acontecendo lá fora? O que está acontecendo lá fora, você não tem controle. Mas você tem controle sobre a tua vida. Eu vou repetir, para você nunca mais falar uma besteira dessas. Não importa o que está acontecendo lá fora, a vida está sem controle. Você não tem controle, você não pode fazer nada, você não pode furar o vírus. Você não pode. Você não pode fazer com que a economia volte ao normal. Você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle sobre a tua vida. Sobre a tua mente, quem manda é você. Ninguém te obriga a assistir uma merda de uma notícia. Ninguém te obriga, com um revólver apontado na cabeça, a ficar se alimentando de coisas ruins. É você que se alimenta de coisas ruins. Não é o que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo lá fora, você tem controle. Você não tem controle diante do que está acontecendo, desculpa. Mas você controla aquilo que você quer ver, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer acreditar com verdade. Porque a mesma situação está acontecendo para 8 bilhões de pessoas. Ninguém nesse momento está imune. Talvez pela primeira vez na história da nossa encarnação. Porque desde que eu nasci há 40 anos, eu nunca havia vivido e nunca imaginei que eu fosse viver uma situação dessas. Eu sempre imaginei que independente que acontecesse no mundo, se fosse um meteorito chegando para acabar com o planeta, eu sempre tive a certeza absoluta que existiria alguém para desviar o meteoro. Eu sempre achei que nós éramos gigantes, que nós éramos grandes, que nós tínhamos o poder de tudo. E agora existe um vírus lá fora. Que ninguém consegue enxergar a um olho nu, de tão pequeno que ele é. E ele está devastando o mundo. Ele não tem poder de devastar o mundo. Porque ele é tão pequenininho, que ele não tem esse poder. Quem dá o poder para ele somos nós. Nós estamos dando força para ele. Nós estamos dando poder para ele. Então se a cada momento você começar a tomar doses homeopáticas, de confiança, de amor, de paz, nós vamos parar o que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo é consciência, não é vírus. É consciência. Porque durante muitos anos, durante muitos anos, a gente teve recessão, a gente teve crise política, a gente teve crise econômica, a gente teve milhões de outros vírus. E a gente sempre deu a volta. E a gente sempre continuou. E é como se agora a gente estivesse perdendo as esperanças. Por quê? Porque os noticiários vão nos apavorar. Só que você não tem controle do que está passando na TV. Ok, eu concordo. Ou do que está sendo noticiado, o que mandam pelos grupos de WhatsApp. Mas você tem controle sobre os teus olhos, sobre as tuas mãos, sobre aquilo que você quer ver, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer sentir sobre a tua mente. A única pessoa no mundo que manda na tua mente é você. Então, significa que você está no controle, sim, de tudo o que está acontecendo lá fora. Você está no controle. E é quando esse download acontece. Quando esse download acontece, você começa a se empoderar. Então, significa que o aumento da tua frequência vibracional é a blindagem energética, é o ponto de imunidade. E sem contar que isso tudo é o que vai mudar o destino da nação. Porque se um número grande de pessoas despertarem nesse momento e entenderem que medo cria medo, que pânico cria pânico, que amor cria amor, que paz cria paz, que abundância cria abundância. A cada minuto, a cada segundo, nós estamos vibrando na escassez, no desespero, na pobreza, na falta, na miséria. E tudo isso está criando a pobreza. E é como se estivesse criando a decadência, a falência de uma encarnação inteira. Então, nós precisamos, mais do que nunca, ativar as células dentro de nós, o gene dentro de nós, da autoconfiança.